A CIDADE NO BRASIL Nosso auxílio está no nome do Senhor Nosso auxílio está no nome do Senhor Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Que eu diga Israel neste momento Se o Senhor não estivesse ao nosso lado Quando os homens investiram contra nós Com certeza nos teriam devorado No furor de sua ira contra nós Nosso auxílio está no nome do Senhor Nosso auxílio está no nome do Senhor Então as águas nos teriam sumergido A correnteza nos teria arrastado E então por sobre nós teriam passado Essas águas sempre mais infetuosas Bendito seja o Senhor que não deixou Nosso auxílio está no nome do Senhor 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 Nosso auxílio está no nome do Senhor